As notícias são deploráveis no Brasil, né? Fome atinge 33 milhões e 100 mil brasileiros. 14 milhões a mais em pouco mais de um ano. Portanto, a desculpa não é a pandemia, não, presidente Jair Bolsonaro. Com 33 milhões de pessoas passando fome, Brasil regride três décadas. Três décadas de retrocesso em três anos de governo Bolsonaro. É o reverso do Juscelino Kubitschek. Com escalada de fome no Brasil, governo destrói programa alimentar. Está se falando aqui do PAA, Programa de Aquisição de Alimento. Este programa no governo do presidente Lula, para a vossa excelência ter uma ideia, em 2012, chegou a aplicar 586 milhões de compra de produtos da agricultura familiar que eram revertidos para as escolas, para os hospitais, para as famílias mais pobres, para matar a fome no Brasil. Este ano, ao invés de 586 milhões, 89 mil reais apenas de investimento no programa de aquisição de alimento, ou seja, menor do que o salário dos generais bolsonaristas que estão com boquinha no governo, lambendo lá milhões e milhões ao custo destes anos em que dão governabilidade a esse sujeito que é o Bolsonaro. Resumindo, presidente, está tudo caro, a culpa é do Bolsonaro e o frouxo do presidente, ao invés de controlar o preço na Petrobras, desdolarizando o custo, desdolarizando o preço, ele quer agora vender a Eletrobras, queimar a Eletrobras, para dizer que vai diminuir imposto e que durante quatro meses vai tentar diminuir alguns centavos na bomba de gasolina. Não é assim, Bolsonaro, que se faz. É fazendo sim com que a Petrobras tenha o controle do preço. O preço da Petrobras tem que ser abrasileirado. Esse é o preço da gasolina. Então está tudo caro, a culpa é do Bolsonaro, é o que a gente vê falar por aí. Presidente, agora quando a gente anda na rua, até caminhoneiro já está assim, ó. Você cumprimenta o caminhoneiro e ele faz um L, de Lula. Ninguém aguenta mais a caristia ou o preço do combustível. E olha, presidente, é preciso que a gente tenha cuidado. O presidente da casa, Arthur Lira, outro dia falou em privatização da Petrobras, eu peço a vossa excelência mais 30 segundos, privatizar a Petrobras agora em fim de festa do governo Bolsonaro. Vender isso na bacia das almas, ao preço de nada, é crime de lesa pátria, se esse governo Bolsonaro fizer um absurdo desse. O da Eletrobras já é crime de lesa pátria. O que eu vejo mais medo no governo Bolsonaro, nele e na família dele, é da prisão. Por isso esse desespero, essas ameaças que fazem. Mas o povo brasileiro saberá preservar a democracia, preservar o voto e, com certeza, mudar os rumos do país para, de novo, acabar com a fome no Brasil.